E aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Shermonte, aqui é o curso de guitarra online por guitarra pra todos. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre leeks, né? Então eu vou passar aqui um leek junto com uma levada, um groove, digamos assim, pra poder vocês estudarem. É uma coisa que é de um nível mais, não digo avançado, mas de intermediário. Aí já tem que tá dominando, já tem que dominar, não é tá dominando, né? Tem que dominar aí um pouquinho a troca de acorde. Então uma coisa muito simples que eu pensei, ó. Sacou? Um exercício, né? Mais pra soltar a mão, tá legal praticar um pouquinho dessa técnica. Não é uma coisa muito difícil, mas eu acho que vale a pena isso e tu pode trabalhar em várias tonalidades também, né? Não precisa só ficar no dó. Tu pode fazer em ré. A ideia é essa, depois tá pra mim, ó. E aí é jogar isso daí transpondo pra cada tonalidade aqui, né? É esse que é o segredinho. Então, se tu queres aprender isso e mais coisas, assim, de como trabalhar leeks e maneiras de colocar a coisa, fazer a coisa funcionar, tá? Então, dá uma pesquisada sobre o curso de guitarra online. Tem um link aí na descrição. E também não esquece, se tu quiseres aí, obter o e-book, o livro eletrônico de como tirar música de ouvido. Também o link tá na descrição, ok? Um abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativa o sininho, porque aí tu tens as notificações aparecendo na tela do teu celular ou no teu computador, enfim, no teu e-mail. E curte o vídeo, se gostou, né, obviamente, e compartilha com a galera se acha que esse conteúdo é válido. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.